Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, estarei bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui de novo com o Beauty Better E hoje eu trouxe o Justin Bieber Oi gente Canta o Justin pra gente, Ítalo Justin E também trouxe o Pocket Eu ia falar um negócio Sou eu, Pocket Mais lindo e gato de todos Que não tem bênção de morto Nossa Ítalo, você vai deixar? Eu não vou zoar porque minha agressão é muito perigosa em vídeo Mas bom galera, como que funciona esse minigame? Vamos ser 12 pessoas E vamos ter que fazer uma pixel art Uma construção sobre o tema Aí a gente vai votar E eu vou ganhar, óbvio Só não vai ganhar porque eu tô aqui Óbvio Então vamos lá galera, a gente já vota Bom galera, voltamos E o tema é hambúrguer 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 é pau Vamos lá Óbvio, eu vou ganhar porque eu sou gordo, né par Vocês me respeitam Ai, então nós estamos juntos Ih, já tá junto com o Pock aí Eu não vou falar porque eu sou gostoso, né Então a gente vê É, mais ou menos Ai, ai, vamos lá Tá, tá Hambúrguer Meu Deus, como que eu vou fazer um hambúrguer não manico? Putz, esquila, velho Só se desenha aí, Wolf Nice Ô Luiz Filha da mãe, camelo de merda Fazer aqui Cinco, seis, sete Meu Deus, velho Ó, ó, ó o Pock roubando Hã? Clay Não, roubando o que? Cê é doido O Pock tá roubando, Ítalo Desde quando eu roubo Ô Pock, vamos parar aí Eu sou de Deus Aham, é demônio Vamos lá Sete, oito, nove, dez Aê, beleza Olha o Wolf que tá me falando Eu tô contando os bloquinhos pra fazer aqui, parça Vai ser trampo isso aqui, velho Vai ser trampo Eu acho que eu não vou conseguir, velho Na moral Filha da mãe Não vai dar pra não conseguir fazer essa porcaria também Aqui Vamos aqui Ah, filha da mãe, velho E o Ítalo nem sabe jogar esse negócio Quero ver se o Ítalo vai ser bom aqui mesmo Vamos ver Eu não sei o que fazer, eu juro Eu tô paradão Eu não sei o que fazer Você tá parado? Juro Agora que eu vou começar a fazer a porcaria do treco Nossa, você não vai conseguir nada, Ítalo Ah, vamos bem Se eu acho que vai dar tempo, imagina isso Vamos lá Ah, eu tô colocando o bloco errado Que burro Vou começar Novidade, né, Pock? Nossa, mas tá ficando bonitinho, juro Nossa, o que que eu vou pôr aqui no meio, velho? O que que você vai fazer o pão do hambúrguer? O que que você vai fazer? Pão de hambúrguer, né? Não, mas é que bloco, velho Vou lá saber, eu nem tô fazendo o meu prato pra pôr um hambúrguer ainda Nem comecei meu hambúrguer Vou fazer amarelo mesmo Vou fazer amarelo mesmo, não vai ser pôr um hambúrguer mesmo É mesmo, hein? Vamos Nossa, agora ferrou O que que eu vou fazer o pão de que cor? Nossa, ferrou aqui, eu não sei o que fazer, sério, juro Eu acho que o Minecraft tem que ter muito mais variação de cor, velho Eu concordo Ó, mas também hambúrguer, meu Caraca, vamos lá, peraí Aí, pronto Já fiz aquela tapué baiana, né? Aquela o que? Tapué baiana, que isso? Tapué baiana Meu Deus, aqui Tapué baiana Mano, eu não sei que cor fazer a porcaria do pão, mano Vamos fazer essa cor aqui mesmo Você não tava me zoando, não? Não, não, não Vem aí Vamos lá O leão tá muito feio Nossa, o meu tá ficando feio também, falar pro senhor Meu Deus Eu tô fazendo um puta bandeco de coisão aqui, peraí Ah, tá ficando bonitinho até o meu Ah, 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 ah Não vou falar nada, né? Vai que eu só ganho super pulpo e daí, né? O meu tá uma merda, juro Vamos lá, aqui Tenho certeza que vai ser super pulpo Aqui, aqui Eu também tenho certeza, né, ô? Ah, eu tenho uma vez absoluto Moeou, galera, moeou Mano, ferrou, não Eu tô fazendo o meu negócio do hambúrguer ainda Vamos lá Aqui, assim Isso Sai pra fora Ah, eu acho que vai ficar assim mesmo Vamos Mano, que raiva, velho Tá me dando uma frição no coraçãozinho aqui Nossa, eu não vou conseguir fazer Não vou conseguir fazer Não vou conseguir Deixa eu ver Ah, eu não vou conseguir fazer Eu não vou conseguir fazer Mano, eu nem sei mais o que eu tô fazendo aqui, velho Eu só sei que eu tô botando coisa aqui Vamos lá Mano, se eu ganhar isso ainda, eu vou ser um mito, juro Aí Você vai Peraí Ai, tem que ter o coisão, né? O hamburgão, mano É, tem que fazer a carne Você é vegetariano, parça? Meu Deus, eu tô fazendo vegetariano, juro Eu sou Por isso eu sou magro Ah, deve ser Ah, deve ser magro Deve ser magro Vamos lá Aqui Meu Deus, você já pega esse alfação aqui no meu, né? Nossa, o meu tá ficando muito feio, pelo amor de Deus Tá ficando daorinha Deixa eu já começar a tapar aqui o meu Porque eu sei que não vai dar Ah, não vai dar tempo, não vai dar tempo Tá porcaria aqui Vamos lá Isso, isso, isso Mano, que vontade de morder o meu E pior que o meu O cara tá passando fome, velho Ai, caraca Vamos Pior que o meu ia ficar da hora, juro O meu ia ficar muito louco Ia ficar da hora, né? Nossa, eu juro que ia ficar muito louco, velho Meu Deus, o meu tá uma porcaria, velho Ah, foram 30 segundos Não vai dar tempo O meu tá uma porcaria, juro Ah, o meu ia ficar muito lindo, velho Nossa O meu eu tô conseguindo fazer, mas vai ficar uma bosta Nossa, o meu já tá uma porcaria Ah, eu tô bem triste, mano Nossa Ia ficar muito louco, meu Juro, eu vou ganhar ainda Vocês vão ver Eu vou ganhar com meio hambúrguer Eu já tinha comido metade, né? Vocês estão ligados? Nossa, o meu tá muito feio Não! Ah, já era Ah, velho, eu tô bem triste O meu ficou torto O meu não ficou feio Meu Deus, ele o meu ficou muito ruim, mano Ficou muito ruim Nossa Nossa, ele já ganhou, né? Já toma Já toma esse quebra pra gente, né? Eu vou dar um super pupe Eu tenho um super pupe A gente dá um super pupe pra não ganhar, hein? Pra não ter chance Vamos ver Vamos ver Legendary Ai, que viadice Cara, isso é coaiola Cara fez um hambúrguer, sei lá, vegetariano, tá ligado? Já toma esse super pupe Foi dela, certeza Ok, é legendary, hein? Super pupe porque eu não gosto de coisa vegetariana Olha o meu Meu, pra mim é o o Ah, Poki, valeu Valeu um ok, vale O do Poki é um x-tudo, tá ligado? O do ovo deu uma mordida no meu ali, ó Eu não compraria, porque é muito fininho Nossa Olha o do ídolo Olha o meu Vou dar um ok pra ver se um dia a gente for amigo e ele não brigar comigo Ai, vamos ver Cês vão ver o meu, mano Nossa Cês vão ver o meu Cadê o do Que isso, mano? Meu Deus, eu achei que era um monstro, nasceu em cima do bicho Aquela florzinha do Mário, mano Vou dar um pupezinho Só pra não perder a amizade também, vai Nossa, senhora Nossa, isso aqui é um x-porcaria, né? Parece um cocô, tá ligado? X pobre Parece um hambúrguer de cocô Já pega essa minha bosta com cheiro de hambúrguer Ó o caramba, vou dar um x-porcinho Esse aí o cara Não, não tem recheio, o bagulho é oco por dentro, não vale a pena Cê disse oco? Ah, não vale a pena não, é super poop Nossa, que que é isso, velho? O cara fez uma sanfona, mano Nossa, esse... Mano Barra, Kiki, letal, Jack Cresceu em mod aqui Pelo amor de Deus, cês vão ver o meu Olha, ficou bonitinho Vai Ah, um pupezinho Um pupezinho Ficou um hambúrguer laranja, né? Cês vão ver o meu, mano Cês vão ver o meu, cês vão chorar no meu Já vou segurar o pupe na mão, ok? Nossa, ó o outro Ó o outro hambúrguer de bosta Meu Deus, ó Olha o outro hambúrguer hipoque Ó Se ferrar? Aham Caralho Ó o hambúrguer, Carol doido Oi? Que isso? O outro hambúrguer do ovo? Ia ficar lindo, fala aí, legendário Meu, vai ficar da hora, hein? Esse aí eu vou dar um good aqui Porque cê é meu amigo Vou dar um legendário Vou dar um legendário também Só pro ovo ganho Eita, ganhou Ficou em segundo Eu fiquei em nono Oi, eu fiquei em quinto Já pega, né? Eu fiquei em nono? Como assim? O ovo ganhou O ovo ganhou Foi você, ô Não, eu fiquei em segundo, velho Ah, não, você ficou em segundo Eu fiquei em quinto, mano Ah, velho Fiquei bem triste, juro Vamos pra segunda, mano Eu tô bem triste Mas bom, galera Esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui o like Por ver aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal O canal do Poké E do Ito Tá na descrição É, se eu lembrar, né? É, né? Tô brincando Lembra Se inscrevam lá Que é muito legal O Ito grava direto isso daqui Até que ele é bonzinho Nisso, né, Ito? Tô viciado, né? É, mais ou menos É, mais ou menos Então se inscrevam lá E é nóis, galerinha Um beijo É, beijo Tchau, Luiz Eu não gosto de você, não Tchau, Luiz Ele sabe o mesmo Ele sabe o mesmo Se eu fosse um garoto Eu nunca deixo você ir Mas me diga o que você gosta Eu nunca vou te dar Queda! Tchau, Luiz Tchau